E nós começamos esta edição do Jornal do Meio Dia falando mais uma vez da polêmica CPI do Palitó. A definição da estrutura da Comissão Parlamentar de Inquérito será oficial apenas amanhã, Nayara. Mas já rende muito desgaste, muita imagem negativa à Câmara de Cuiabá, que como todo mundo já sabe, foi batizada um tempo atrás aí de Casa dos Horros. Pois é, Lúcio, dessa vez não é por menos. Alguns membros da CPI queriam que os depoimentos fossem, olha só, a portas fechadas. Mas por causa da parte, agora tem uma outra versão. O vereador Gilberto Figueiredo, do PSB, mostrou indignação com a possibilidade das oitivas serem fechadas. Iria apresentar requerimento à Casa pedindo documentos, como a ata da reunião dos membros da CPI, que poderia ter aprovado o formato das oitivas. Caso fosse, de fato, esta a deliberação da comissão, ele iria entrar com o mandado de segurança. Iria brigar na Justiça para impedir tal estrutura de condução dos trabalhos da comissão. Para ele, tal modelo seria ilegal e imoral. Para que eu possa entrar com o mandado de segurança, eu preciso ter materialidade em cima do objeto do mandado de segurança. Nós, vereadores, ainda não temos oficialmente comunicado nem para a comissão, nem para o presidente da Casa, dessa decisão da comissão, absurda, inclusive, de fazer oitivas em portas fechadas. Hoje, na sessão de hoje, eu estou entregando o requerimento pedindo cópia das atas que essa decisão foi tomada, cópia de pareceres jurídicos da Casa, se houverem, porque foi dito que tem parecer jurídico que embasou essa decisão, de posse desses materiais, desses documentos, eu vou imediatamente entrar com o mandado de segurança para caçar esse absurdo tomado pela Câmara. A Constituição do país é clara que deve ser dada publicidade. Nós, cidadãos, acompanhamos inúmeras CPIs, Brasil afora, principalmente no Congresso Nacional, onde a gente assistiu pela televisão, quer dizer, Cuiabá quer mais uma vez inovar pelo lado ruim, no protagonista ruim da Câmara Municipal de Cuiabá. Após a repercussão negativa que caiu sob a Câmara de Vereadores, com a possibilidade das oitivas da CPI do Paletó serem fechadas, os três vereadores que representam a comissão mudaram de ideia. O relator, Adevair Cabral, disse que nunca cogitou que as oitivas fossem secretas, apenas reservadas, isso sim, a presença apenas da população. Já o vereador, que é membro da CPI, NADAF, disse que não, apenas a população é que não teria acesso. E o presidente da CPI negou as informações prestadas pelos dois vereadores. Disse sim que as articulações eram para que as reuniões fossem completamente secretas. A comissão reunida entre os três membros decidiram que as reuniões administrativas seriam fechadas, as reuniões oitivas seriam reservadas. Reservada é o quê? É aberto à imprensa, aberto aos vereadores e só não à população. Mas essa votação foi votada pelos três membros, não foi só por mim nem por NADAF, foi aprovada também pelo presidente da comissão da CPI. Não, ele concordou, tudo que está na ata, inclusive tem a ata, a ata está aí, só que não foi assinada ainda, mas foi autorizado pelos três membros. Mas amanhã nós vamos ter uma outra reunião administrativa, sem problema nenhum, poderemos colocar aberto em tudo, aberta as oitivas para a população, para a imprensa, para os vereadores, para quem quiser, quem tiver interesse vai poder participar. Então, é uma posição já minha, diante dos meus eleitores, das pessoas que me pediram, vai ser aberta. Pelo menos vai ter o meu voto, que as oitivas vão ser abertas, a população e a imprensa. Foi consensuado entre os três membros da comissão que nós faríamos algumas reuniões reservadas. Foi tão somente isso, isso não foi publicizado, ainda não foi assinado, e com certeza, depois desse entendimento, nós iremos levar essa proposta de CPI aberta para todos, sem sombra de dúvida. O que é muito importante é que a CPI não se transforme num espetáculo, né? Nós teremos aberto, mas ela tem que trabalhar, ela tem de andar. E a gente tem muita dificuldade pela escassez de recursos humanos que a casa se encontra. Hoje, nós vamos ter de reforçar a segurança para poder ter essa admissão, tanto do público como da imprensa. Tirou uma certa dúvida da propositura do vereador Adelio Cabral, que ele levantou a possibilidade da sessão secreta, que naquele momento eu me posicionei por aberta, ele por secreta, então a procuradoria foi chamada, esses servidores. Vereador, secreta ou reservada? É, as palavras são reservadas, mas com a presença só dos vereadores, a população não está presente, para mim, acaba sendo secreta. E a imprensa? Naquele momento, nem imprensa. Nem imprensa? Nem imprensa. Ou seja, os três parlamentares que compõem a CPI têm versões diferentes quanto ao sigilo que era desejado nos trabalhos. Com exceção apenas do presidente da CPI, o vereador Marcelo Bussic, que sempre foi contrário à restrição de publicidade das oitivas. E na realidade, a oficialização do formato e trâmite dos trabalhos acontece apenas nesta quarta-feira, em sessão aberta. A primeira reunião deliberativa da CPI, deliberativa, já todos sabem, que vai decidir alguma coisa. Está convocada para amanhã, dia 6, que vai deliberar sobre o que é a pauta, o plano de trabalho da CPI. Então, essas reuniões que tem foram reuniões de debate e discussões. Mesmo sem a oficialização do formato da comissão, os interrogatórios devem ser iniciados no mês de fevereiro, quando os parlamentares retornam das férias. Antes disso, o calendário das oitivas será elaborado, podendo ser convocados o ex-governador Silvão Barbosa e o prefeito Emanuel Pinheiro. A CPI do Paletó vai apurar se o prefeito da capital recebeu propina do ex-governador Silvão Barbosa, o que pode configurar quebra de decoro parlamentar. O prefeito foi flagrado colocando maços de dinheiro no Paletó. Existe a suspeita de que pode ser verba de mensalinho recebido pelos deputados. E diante das repercussões negativas, sob a Câmara de Vereadores, tentar emplacar uma CPI fechada, os membros acreditam que a imagem da CPI, que nem começou, não teria ficado arranhada. De maneira nenhuma foi arranhado, nós queríamos preservar a questão de algumas oitivas que teriam aqui. Algumas correm segredo de justiça, esse é até o entendimento da corte mais elevada da justiça do país, mas voltamos a falar, garantida a justiça, as oitivas, as audiências, as sessões serão públicas e com a participação da imprensa.